Deus opera quando o crente busca O fogo cai quando o crente ora Quando está cheio do poder Não são crente da glória O crente sábio ora as madrugadas Para Jeová te fortalecer O fogo desce todo momento Enche teu vasco com muito poder O amanhecer o crente está forte Falando em língua se não quer mais parar O crente está revestido com fogo É o poder, é o poder de Jeová O crente está revestido com fogo É o poder, é o poder de Jeová Deus opera quando o crente busca O fogo cai quando o crente ora Quando está cheio do poder Não são crente da glória O crente sábio ora as madrugadas Para Jeová te fortalecer O fogo desce todo momento Enche teu vasco com muito poder O amanhecer o crente está forte Falando em língua se não quer mais parar O crente está revestido com fogo É o poder, é o poder de Jeová O crente está revestido com fogo É o poder, é o poder de Jeová Deus opera quando o crente busca O fogo cai quando o crente ora Quando está cheio do poder Não são crente da glória O crente sabe ora as madrugadas Para Jeová te fortalecer O fogo desce todo momento Enche teu vasco com muito poder O amanhecer o crente está forte Falando em língua se não quer mais parar O crente está revestido com fogo É o poder, é o poder de Jeová O crente está revestido com fogo É o poder, é o poder de Jeová O que você quer dizer o poder de Jeová Onde está revestido com fogo É o poder de Jeová Onde está revestido com fogo É o poder de Jeová Legenda por Sônia Ruberti